Olá, meus náticos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é como recuperar pontas duplas, pontas espigadas, pontas ressecadas, dar aquele up aí nas pontas dos nossos cabelos, porque quanto mais a gente cuida dos fios, né, as nossas pontinhas acham de ficar todas assim, ó, abertinhas, todas espigadas. Então a dica de hoje é sensacional e meu topete quer ficar assim, tá? Pra quem viu a foto do Instagram, gente, eu não tô de franja, é porque a parte do cabelo que quebrou, toda aqui na frente, ela fica parecendo uma franja, mas eu não estou de franja, tá? Calor em Salvador não permite franja. Durou pra picar tesouro esse cabelo, mas imagine botar uma franja, né, mas não vou cortar meu cabelo. Ainda, né? Mas vamos lá que o assunto aqui é pontas duplas, pontas espigadas. E esse tratamento, tá, foi uma dica legal que eu peguei no canal da Cris, se eu não me engano, acho que é dica da Cris, tá? E eu vim fazendo já aí umas 3, 4 vezes e eu amei o resultado, eu tô amando esse resultado, tá? Coisa simples que a gente tem em casa, que é óleo de coco, glicerina, vinagre de maçã, certo? Olha, que delícia, né? Coisa simples e básica aí que a gente já tem em casa, que a gente já usa pra fazer tratamento nos fios. Eu sempre faço uniquitação nos meus fios, eu lavo meu cabelo duas vezes na semana, agora que eu vou voltar com o meu grama capilar, certinho, bonitinho, com minha tabelinha ali, né? Então eu acabo lavo meu cabelo 3 vezes na semana e toda vez que eu lavo o meu cabelo, eu faço uma uniquitação porque os meus fios são ressecados. Tanto com óleo de rícino, quanto com óleo de coco, quanto com o açúcar de oliva e fica a critério de vocês. Mas vou parar de blá 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 e vamos lá pro vídeo, certo? Eu vou mostrar pra vocês o antes do cabelo, tá, como é que tá as minhas pontas e como ficou, é claro. Mas não se esquece de se inscrever nesse canal, ativar esta sineta, tá, dá like aí e comenta no vídeo, tá? Deixa aqui o seu comentário. E se vocês querem saber o que é que passo na minha vida, no meu dia a dia, né, vão lá no meu Insta, que é este aqui que eu faço pra vocês, lili.bonita, que lá eu posto tudo em primeira mão. Tá, então bora lá pro vídeo! 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 Bom, meus amores e vocês viram aí o passo a passo, tá? Eu passei essa misturinha em todo o cabelo Você viu que primeiro eu passei o óleo de coco Depois eu vim com a glicerina, né? Sempre luvando, né? Bastante, pra poder o óleo de coco penetrar bastante nas pontas do cabelo Se você tem um cabelo oleoso, não puxa esse óleo de coco para a raiz Faz só mesmo nas pontas, tá? Eu, porque eu gosto mesmo, então eu acabo puxando pro cabelo todo Porque o meu cabelo é ressecado E depois eu vim com o vinagre de maçã e coloquei aí o papel alumínio Eu deixo exatamente uma hora, tá? Eu fico com aquele dois trocinhos aqui por uma hora Depois eu venho, enxago, tá? O cabelo Com um shampoo Prefiro usar um shampoo mais leitoso, um shampoo mais cremoso Faço uma hidratação, tá? No dia eu usei uma nutrição nos meus fios E condiciono e finalizo com a escova rotativa e coloco na toca O resultado é o cabelo... Olha Fora o brilho, né? Que dá nos fios Como eu passo, tá puxando óleo de coco pro cabelo todo Olha como é que fica Gente, melhorou 100% As minhas pontas E logo na primeira lavagem você já sente o cabelo bem macio Você não sente mais aquelas pontas ressecadas Essa dica é sensacional Eu amei Geralmente quando eu tô com minhas pontas espigadas Quando eu tô com minhas pontas meio ressecadas Eu uso o creme de leite com colante de coco pra fazer a liquitação Ou maionese Mas essa de passar a glicerina diretamente nos fios Eu ainda não tinha testado, tá? E eu me surpreendi Antes que vierem falar aqui alguma coisa igual da outra vez Gente, eu nunca vi ninguém diluir glicerina em água, tá? Todas as receitas que a gente faz aqui com glicerina A gente bota ela diretamente no creme, certo? Não tem problema nenhum Pode usar e abusar dessa receitinha Se você estiver com as pontas realmente bem espigadas aí Vocês podem usar porque vai ajudar a melhorar o aspecto do seu cabelo Vai ajudar a nutrir mais os fios, tá? Vai ajudar a fechar mais ainda essa cutícula que tá lá totalmente aberta É sensacional No dia que eu gravei esse vídeo Eu ainda não tinha cortado o cabelo, tá bom? E eu gravei o vídeo E era pra finalizar logo do jeito que tava o cabelo Pra depois eu vir Mas como eu falei a vocês Eu tô fazendo essa receita uma vez na semana Porque mesmo cortando as pontinhas Gente, eu tirei um dedo do meu cabelo Ó, um dedinho Você não sabe qual foi o estresse Porque eu tirei um dedo do meu cabelo O cabelo continua no mesmo comprimento Eu só fiz mesmo acertar um pouco, né? E eu venho fazendo essa receita E eu tô adorando a dica E é claro, né? Não pude vir deixar de trazer pra vocês Olha isso Olha este cabelo Fica sensacional Não fica pesado Não fica aquele cabelo pesado Não fica aquele cabelo oleoso Nada disso, tá? Você vai pegar Vai passar Esperar o tempo de pausa Vai lavar o cabelo com shampoo Vai vir fazer uma hidratação Vai vir condicionar E vai finalizar aí Como vocês desejarem, tá? Fica aí A critério de vocês Faz a finalização Pra quem escove e plancha o cabelo Beleza Você pode finalizar Desse jeitinho Para quem Não faz isso Cacheadas, né? E tudo É só vocês usarem o difusor Simples e fácil Né? E serve para Todos os tipos de cabelo Todos os tipos de química Vocês podem fazer Essa receitinha aí Que é sensacional Certo, meus amores? Então é isso aí Mais uma diquinha pra vocês E, gente, eu tô amando meu cabelo Eu tô tão gostoso de pegar Não tá travando as pontas Olha isso Então é isso, meus amores Se não é inscrito no canal Se inscreva Ativa esse sininho Dê like aí, tá? Compartilha o vídeo E até o próximo vídeo Beijinho, beijinho Fique com Deus Bye Eu fui